Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o maravilhoso do like, né? Vamos falar sobre essa treta que tá acontecendo por baixo dos panos, ainda não tivemos um embate direto, porque ainda não teve uma festa. Espero o pessoal começar a tomar umas e começar a ficar alto das ideias pra ver se não vai ter treta. Mas o que tá acontecendo é que o Lucas tá incomodado com o jeito que tá ali, ele tava conversando e tratando ele na casa. Lembrando que Califa e Mayara fizeram a cabeça de Thalia, né, pra serem arrogantes dentro da casa, né? Fizem poucas ideias com os outros, pros outros não confundir afinidade e tal, enfim, teve uma DR lá que eu até trouxe aqui no canal, que eles falaram até pra não falar sobre jogo. Quando se perguntasse de jogo, era pra Thalia calar a boca. Vamos pra mais um vídeo? Se liga nessa, minha gente. Vai lá. Até eu fui, velho, eu fui muito honesto com ela. Falei assim, eu tava pensando em votar em você, pelo atitude que você fez, que ela fez, sabe? Aí, tipo, no momento, acho que é o cansaço mental, que agora analisando, foi ridículo da minha parte. Sim, tipo, ela fez um jeito lá que eu achei muito pai aqui. Tipo, velho, não precisa ficar fazendo isso aqui. De debaixo? Não, eu não sei, eu não lembro, tipo, exatamente como é que ela fez, sabe? De jeito que você não te fez bem. Não, não, tipo, não me fez bem. Não é que não fez bem. Deixou ele cismado, né? Mas o Luca tá achando que a culpa, na verdade, foi dele, mas não foi. Foi Califa mesmo e a Mayara, MC Mayara, né? Que fizeram a cabeça de Thalia pra ela começar a... Eu não sei se vocês estão entendendo o que tá acontecendo no reality show. Califa e Mayara, MC Mayara, estão começando a crescer pra cabeça, né? E estão carregando uma turminha com eles, né? O Ramalha e a Thalia. Eu acho que o Luca tem que ficar realmente esperto, porque tanto o Ramalha quanto a Thalia estavam falando mal deles por conta do que aconteceu na prova de resistência. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Eu quero que você deixe isso na sua opinião. O que você tá achando desse trio, né? Nem vou adicionar o Ramalha. Eu tô falando só MC Mayara, Califa e Thalia. A gente volta já com mais vídeo. É nóis. E aí E aí Obrigado.